Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Guilherme de Andrade, repórter do portal Esportes no Mundo, e vim aqui falar sobre um pouquinho do Campeonato Brasileiro de Aspirantes que está aí se caminhando para as suas fases finais. Após o término da segunda fase da competição, que juntava os quatro melhores do Grupo A com os quatro melhores do Grupo B, ficaram definidas aí a tabela da terceira fase da competição, ou melhor, da semifinal da competição nacional, que vai até os 23 anos, que é a categoria até 23 anos, sub-23, como a gente costuma falar, né? Bom, as semifinais ficaram definidas, de um lado teremos Havaí e Grêmio, e do outro talvez o confronto que mais chama a atenção dessa fase, que é o Clássico Rei, que é o clássico entre Ceará e Fortaleza, né? O primeiro jogo desse clássico, dessa partida, que sem dúvida alguma vai atrair muitos olhares das torcidas de ambas as equipes, seja do Alvinegro, seja do Tricolor, está marcado para ser realizado no próximo dia 3, né? Dia 3 de domingo, 3 de outubro, na cidade de Vozão, em Itaatinga, com o mando de campo, obviamente, do Ceará, né? O segundo jogo está marcado para o dia 10 de outubro, também um domingo, mas dessa vez no CT Ribamabizerra, em Maracanau. O Leandro Pissi vai mandar, vai poder decidir em casa, por ter feito a melhor campanha no somatório de todas as fases, né? O Leandro que teve uma campanha que beirou a perfeição de todos os jogos, deixou de vencer apenas um, e nessa partida que não venceu, conseguiu conquistar pelo menos um ponto, então o Leandro está invicto aí desde o começo da competição, então realmente é uma campanha que beira a perfeição, que beira ali o 100% de aproveitamento, né? Mas o que cada time deve fazer para se classificar, né? Bom, o principal critério de desempate dessa semifinal será o saldo de gols, né? Nós não teremos aquele famoso gol fora de casa, como a gente fala, né? Ou seja, quem fizer mais gols no confronto vai sair de campo com a vaga garantida na final, né? Ou seja, se o Fortaleza vencer o primeiro jogo por 2x0, e o Ceará vencer o segundo por 2x0, teremos disputa de pênaltis. Independente, se o Fortaleza vencer, fizer quatro gols fora, e o Ceará fizer dois, se a diferença no final der igual, será decidido nos pênaltis. Então, teremos aí clássico rei na semifinal do Brasileiro de Aspirantes no comecinho do próximo mês, comecinho de outubro, nos dias 3 e 10 de outubro, né? O primeiro deles será na cidade de Vozão, e o segundo Ceter Ribama Bizerra, né? A transmissão de cada um desses confrontos será feita na Leven Sports, esse sistema de programa de streaming que vem transmitindo todos os jogos às categorias de base da CBF. Nessa semifinal do Brasileiro de Aspirantes não será diferente, né? Com os dois times aí vivendo os dois, dois dos melhores momentos de cada um nas histórias, eu acredito que esse clássico será mais um clássico marcante, por ser de uma competição que tem, querendo ou não, uma certa importância para cada time, até pelo investimento que o Ceará e Fortaleza vêm fazendo nesse time sub-23, que é a última chance de entrar no profissional, que são onde os jogadores da base estão mais maduros, estão mais prontos realmente para fazer parte da equipe principal. Então, os olhares não só da torcida, mas também das equipes, dos treinadores das equipes principais de ambos esses times, estarão de olho e, sem dúvida alguma, vão olhar com muito carinho para esse confronto, que tem tudo para ser o confronto, o duelo mais chamativo dessa semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então, recapitulando, o primeiro jogo será no dia 3 de outubro na cidade de Vozão, com o mando de campo do Ceará, enquanto o segundo será no dia 10 de outubro, no Citério do Mabzerra, com o mando de campo do Fortaleza. Falando um pouquinho mais, relembrando também do sistema de disputa, a equipe que leva vantagem no final no somatório de pontos, ou seja, se o Fortaleza vencer o primeiro e empatar o segundo, o Fortaleza classifica e vice-versa. Ou então, o time que levar a melhor nos pênaltis, caso o Deja tenha dois empates, não teremos o gol fora de casa. Então, quem vencer, quem fizer mais pontos, leva a vaga para a final. Então, quem levar a melhor nos pênaltis, leva a vaga também para a final. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho